A carteira da pessoa idosa é uma das formas de comprovação de renda para acessar o direito de acesso a transporte interestadual gratuito, sendo disponibilizada duas vagas por veículo ou no mínimo 50% de desconto no valor das passagens. O idoso para obter a carteirinha deve estar cadastrado no Cadastro Único. O Cadastro Único é a porta de entrada. Após a pessoa estar cadastrada no Cadastro Único, aí ele pode estar solicitando a sua carteirinha do idoso. Porém, ele precisa estar dentro dos critérios. Quais são esses critérios? Com 60 anos ou mais e ter um salário de, no máximo, dois salários mínimos individual e aí assim pode estar levando todos os seus documentos pessoais em um órgão público, pode ser no CRAS ou até aqui mesmo no Departamento de Transferência de Renda. E também se a pessoa optar uma mudança que surgiu agora em 2022, a pessoa está emitindo até mesmo da sua própria casa, entrando aí no site da Cidadania, carteirinhadoidoso.cidadania.gov e pode estar solicitando a sua carteirinha. Negar passe livre de idoso em transporte público a partir de 60 anos, além de violar o Estatuto do Idoso, também gera danos morais, pois atenta contra a sua dignidade e seus direitos de personalidade. É importante que todos os beneficiários que têm direito à carteirinha do idoso estejam atentos ao Estatuto do Idoso, porque lá está escrito, as empresas, elas são obrigadas a aceitar o que lá está. Então, é um direito seu, você como beneficiário pode estar cobrando esse direito. Caso a empresa venha se recusar, você pode estar procurando os seus direitos e com certeza você terá a sua vaga garantida. É importante ressaltar também que o idoso tem direito a vagas de estacionamento com melhores condições de acesso a locais públicos e privados. O principal benefício é que a pessoa pode estar adquirindo uma vaga gratuita no transporte, tem por direito duas vagas gratuitas. Quando essas vagas já estão todas comprometidas, a pessoa pode estar adquirindo uma terceira vaga, porém, com desconto de 50% no mínimo nessa passagem. Pode ser estadual e pode ser também interestadual, onde a pessoa pode estar adquirindo aí 50% de desconto no valor da passagem interestadual.